Laura, é o seguinte, vou começar a fazer a coerção do seu texto, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Fica à vontade. Se tiver qualquer dúvida também, pode falar. Você já fez meu trabalho pra mim, porque você já colocou o número de linhas em cada parágrafo. Todo mundo podia ser assim. Mas cinco pontos pra Grifinória, é só por causa disso. Então, a introdução tá com seis linhas. Primeiro argumento com oito, perfeito. Segundo com nove, coisa rara do segundo ficar maior que o primeiro. Conclusão aqui, três, seis, sete. Ótimo. Muito bem. A estrutura tá perfeita, em termos de tamanho tá excelente, o tamanho dela também tá muito bom. Então, vamos fazer a leitura sobre a questão dos moradores em situação de rua. Muito bem. Eu não sei... É difícil, tá claro. Tema difícil, é. Geralmente o... Aqui. Todo mundo, não sei porquê, quase todo mundo citou Constituição na introdução. É um caminho fácil de fazer, né? Porque funciona pra quase tudo. Vou colocar de azul aqui que você marcou a data, ótimo. Então, atual Constituição Federal, esse aqui, adotada, não seria adotada? Não sei. Seria. Adotada em 1988, garante que é direito de todo cidadão brasileiro o acesso à moradia. Sempre que for acesso a alguma coisa, Laura, e for feminino, você coloca uma crase. Qual que é a manha? Inclusive amanhã eu vou gravar uma aula sobre isso, tá? Qual que é a manha? Eu tô com dúvida, porque não pode... Um crase... Não é palavra masculina? Tipo, antes não pode colocar? Sim, mas moradia é a moradia, né? Então tem que ter crase. Não, mas pra mim era acesso. Ah, não. Então, você vai olhar o termo que vai vir depois, tá? Porque é o seguinte... Vamos supor, acesso... Sei lá, vamos pensar uma palavra masculina. Sei lá, acesso... Alimentos, né? Seria acesso aos alimentos. Sempre que você trocar essa palavra aqui, ó, por uma coisa masculina e virar aos, quer dizer que se for feminino tem crase. Porque quando é feminino seria acesso à moradia. Porque quando é masculino é a, o, virar ao, né? Acesso ao alimento. Então, acesso à moradia. Então, tem que ter crase. E segurança é de total dever do governo assegurá-los. Perfeito. Vou marcar aqui o conectivozinho. Ótimo. Então, temos aqui o contextozinho. É possível notar que essa lei... Notar que essa lei seja falha no território brasileiro de modo que grande parte da população... Eu vou trocar o de modo que é por já que... Ficaria um pouquinho melhor. Esteja em situação de rua, contando com graves problemas. Aqui, ó, eu podia pegar essa vírgulazinha aqui e passar pra cá, ó. Aliás, perdão, pra cá, ó. A situação de rua, vírgula, contando com graves problemas como a violação dos direitos humanos. Então, a gente já tem sua tese aqui, ó. A violação dos direitos humanos, é a primeira. E a precariedade do serviço especializado, ótimo. Essa segunda ficou bem melhor do que a primeira, porque ela já é bem mais específica. Você consegue sentir como que a segunda possementa é mais forte? Porque em violação dos direitos humanos, dá pra você fazer um parágrafo muito amplo, muito aberto. Agora, precariedade do serviço especializado, você já foi direto. E quando você fala isso, quer dizer, você já tem aqui uma parte da sua conclusão pronta. O que é? É fazer o serviço especializado pra situação de rua, tornar-se realmente digno, de qualidade, capaz de incluir os indivíduos. Então, já fica pronto quando você estabelece isso aqui. Muito bem, temos aqui um conectivozinho, primeiro plano. É de extrema importância ressaltar que aí não tem essa virgulazinha aqui, tá? Nunca vai separar o sujeito... Eu tenho marcado de vermelho. O sujeito aqui, ó, ressaltar, por exemplo, do verbo, tá? E a discriminação, a violência e os abusos psicológicos e físicos são tratados como violação dos direitos humanos. Isso aqui é muito legal, Lauren, porque essa parte aqui tá realmente relacionada com o que você colocou lá na sua tese. Muito bom. O qual é um grave crime, que é... Aqui você pode colocar entre vírgulas se você quiser, tá? Não é obrigado, não. Mas eu acho que fica mais legal, porque fica bem destacado o modalizador, que é, infelizmente, pouco combatido no Brasil. Muito bem. Mediante a isso... Temos mais um conectivo aí. Segundo a organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 100 milhões de pessoas estão desabrigadas atualmente em torno do mundo. E esse número é impressionante, né? Uhum. Esse que eu tô aqui é com dois S, tá? Detalhes. Demonstra o fracasso do governo para proteger os direitos humanos e garantir que as necessidades básicas sejam atendidas e supridas no Oriente Brasileiro. Isso aqui que ia ser muito massa, você falou aqui da ONU, né? Você falou do mundo inteiro. Deixa eu marcar de amarelinha aqui. Tô te dando ideia, mas não é que esteja errado, não, tá, Lauren? É, todo mundo. Aí você podia pôr um ponto aqui, ó, em vez do i, vírgula, e colocar o Estado Brasileiro ou o Brasil, por exemplo, é responsável por grande parte da permanência desses indivíduos nessa situação, vírgula. E esse número é impressionante porque você pegou um dado que é mundial, aí você traz esse dado para a realidade brasileira. E fica bem mais forte o parágrafo, tá? Eu sugiro você fazer isso sempre que possível. Sempre que você usar um filme estrangeiro, aí você fala assim, a situação brasileira, embora a ficção, embora seja ficção essa obra, vírgula, a situação do Brasil se parece muito, é análoga de tal ficção, por aí vai. Sempre tenta trazer para o Brasil. Mas está muito bom, a gente tem, vou marcar de azul aqui, então, ó. A gente tem um dado, o uso da ONU, como conhecimentos externos, e aqui também esse dado. Perfeito. Vou marcar um conectivinho aqui. Embaçou tudo. É a conexão. Voltou? Não, mas eu vou acompanhando aqui no padrão. Outro grave e frequente problema enfrentado pelas pessoas... Gente, será que eu estou gravando? Pô, graças a Deus. Pelas pessoas que sofrem com a falta de moradia fixa, é a precariedade. Ótimo, está certinho, igualzinho que está lá na sua... Ah, é de amarelo. Estou desléxico. Aí está igualzinho que você colocou lá. Para pessoas em situações de ruas que tem como objetivo identificar, abrigar e oferecer higiene pessoal. Isso aqui é legal. Você lista problemas, você já tem problemas para falar na conclusão. As pessoas... Aqui, sim, ó. A gente vai identificar e abrigar e oferecer. Então, oferece e oferece alguém. Agora, a crase ficou certo. As pessoas desabrigadas. No entanto, mais um conectivo perfeito. Esse sistema se mantém falho, de modo que esse grupo heterogêneo... Esses grupos heterogêneos, perdão... Seguem... Neguem. Neguem usar tal serviço. Mas será que é o grupo que se nega a usar? Ou será que é o serviço que não consegue atingir eles de maneira adequada? O que você quis dizer aqui? Que porque o sistema é falho, aí o grupo não se recusa a usar. Entendi. Ah, o grupo se recusa a usar porque o sistema não funciona. Aham, entendi. Porque aqui ficou um pouquinho... Não deu para entender exatamente o que eu quis dizer. Quer dizer, o sistema se mantém falho e por isso esses grupos se negam a usar tal serviço. Entendi. O documentário Existo, bacana. Estava lá na sugestão. Documentário muito legal. Exibido em 2012. Eu gosto muito quando coloca data. Eu acho que preenche bem a redação, sabe? Parece que para o corretor parece que o cara sabe o que você está falando. Conhece até a data do filme, o diretor, às vezes. Retrata a invisibilidade e a tristuação. Eu adoro esse termo. Muito forte, assim, para a redação ficar bacana. A tristuação que a população que não tem moradia fixa se encontra. E por meio de relatos e depoimentos, o culto da metragem retrata a precariedade dos albergues que são oferecidos pelo sistema. Muito bom. Seria legal colocar talvez aqui, ó, exemplo disso ou prova disso, né? Que esse documentário, ele está provando o que você colocou lá em cima. Oi? Isso, porque ele disse, um documentário fala muito disso, que tem uma precariedade dos albergues. Aí eu coloquei em cima que o sistema é claro e eles vão se negar a usar o sistema. Muito bom. Portantozinho aqui, certinho. Hoje é o primeiro texto que eu li hoje, que começou direto. A galera tem aquele negócio de, portanto, é necessário que medidas sejam tomadas. Toda vez, pode ser de oito linhas a minha conclusão, que eu tenho que ficar cortando coisa para caber. Tá, ótimo. Porque aquele negócio, o pessoal perde uma... Eu acabei de ler um texto e falei, o pessoal perde uma... Não vai que é errado, mas você perde a linha. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas. Aí ponto, põe outro conectivo e vem. É fundamental que o Ministério... Não, você perde o espaço. Portanto, é necessário que tomadas sejam medidas. Então vamos ver aqui. Nosso agente é o Ministério da Segurança. A ação é criar centrais de denúncias em todo o Brasil. O objetivo está literalmente aqui, né? Denunciar em relação aos direitos humanos. Perfeito. Conectivozinho. Além disso, temos outro agente, então, o governo federal. Ele vai criar projetos visando a melhoria de serviços. Quando você coloca no plural, tipo, amarelinha aqui, isso aqui, é o mesmo que o pessoal fala... Eu já fiz isso também. Criar leis, por exemplo. Criar projetos. Não fica tão específico. Eu prefiro fazer assim, o governo deve criar um projeto de lei ou um projeto específico, um projeto muito bem definido, voltado a... Ou visando a melhoria. Fica mais forte do que... Porque projetos são vários. E quais são esses vários, né? Verdade. Ah, tem que criar leis. Não precisa criar mais de uma lei. Uma lei só resolve, desde que ela seja bem construída. Em situação de rua, fazendo com que as mesmas obtenham tratamentos e cuidados que necessitam. E assim, visando ajudar e acabar com a população que não usufruem da moradia. Duas cocitas aqui. Foi estranho acabar com a população. Parece que as pessoas vão morrer. Você repetiu a população ou eu estou viajando? Não. Estou viajando. É a população que não usa... Ah, você cortou. Está certo. Você cortou aqui, né? Isso. Porque a população, embora represente várias pessoas, população é um termo singular. Tudo é um termo singular. Então, o que necessita é ir assim, visando a ajudar. Ajudar era acabar, é foda, né? Vamos colocar só ajudar. População de rua, vamos tirar isso aqui tudo. Se fosse no dia do Enem, você só podia, na hora de fazer a revisão, só dar um risco em cima, ajudar a população que não usufrui moradia fixa. Ou, visando fazer com que toda a população usufrua moradia fixa, né? Que abandone a situação de rua. Melhor. Claro, o texto está muito bom, viu? Eu espero que no dia do Enem eu consiga fazer um texto que fosse... Primeiro texto que eu consigo fazer com uma hora e meia, claro. Uma hora e meia é o tempo que é ideal. Você passou a limpa, inclusive, nesse tempo? Não, eu acho que eu gastei uns três minutinhos a mais. Porque eu, no dia do Enem, como é a mão, eu costumo gastar uma hora e quarenta, às vezes uma hora e cinquenta. Eu não fico com essa correria de fazer a redação de pressa, não, porque chega na hora da prova e tem umas questões que você não sabe, então, sabe, são noventa questões. Algumas você vai ter que fazer rapidinho ou saltar para deixar para o final, então, não precisa de correria, não. Uma hora e quarenta é suficiente demais e dá para fazer um texto bem feito. Eu espero que no dia você consiga fazer um texto tão bom quanto esse. Se eu fosse fazer qualquer comentáriozinho aqui, eu tiraria aqui alguns pontinhos na competência um, que tem uns pequenos desvinhos, dificilmente atingir duzentos, talvez cento e sessenta, talvez cento e oitenta, tá? O que mais que eu falo? Eu nem lembro, eu acho que não tem mais nada para comentar, não. É, é só isso. Muito provavelmente, então, você ia tirar uma nota aí girando em torno de novecentos e sessenta, tá? Tem que ser. Hã? Tem que ser. É, depender aí do peso que eles iam dar para a competência um, mas eu acho que seria bem próximo disso aí, tá? Tá muito, muito bom mesmo. Aí depois, se você tiver alguma dúvida, tá bom, muito obrigado, até a próxima aula, sucesso, no nosso estúdio. Até mais, valeu.